Fala aí, molecas, molecas, beleza? Pedro Lima aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Hoje a gente botou um corte aqui rapidinho, curtindo minha intro, então já botou Botou aqui, gente, vou fazer minha intro do começo Fala aí, molecas, molecas, beleza? Pedro Lima aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo um vlog aqui Eu não tô na minha casa não, tô na casa da minha tia Eu tô na casa da minha tia Tia... Tia Ione Eu tô com a minha mãe aqui Oi Eu tô com a minha tia, aqui, ó Eu não quero aparecer, não E eu tô com o primo da minha mãe aqui, ó Seu primo também Eu tenho pra cá Não, não é pra postar Minha mãe, gente Hein, gente, falando pra eu não postar esse vídeo Não, eu postei nada Eu tenho, eu sou, eu tenho um canal O canal Ô, gente, tá duvidando que eu não tenho canal Tá duvidando Ô, gente, esse vlog foi rapidinho, só pra falar isso mesmo E também pra falar, porque eu demorei muito, né, pra trazer vídeo É por causa que eu não tive tempo, gente Tá, gente, é que eu não tive tempo, mas A partir de amanhã Eu vou continuar trazendo vídeo Então Até o próximo vídeo Valeu Falou E Tchau 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 Tchau